O Necessário Livro Vinha de Luz Leitura 3 O Necessário Mas uma só coisa é necessária Jesus Lucas capítulo 10 versículo 41 Terás muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderás subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Administrarás interesses vários, entretanto não poderás controlar todos os ângulos do serviço, uma vez que a maldade e a indiferença se insinuam em todas as tarefas, prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Amealharás enorme fortuna, todavia ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Improvisarás pomposos discursos, contudo desconheces as consequências de tuas palavras. Organizarás grande movimento em derredor de teus passos, No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansarteás em vão. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis. Exaltarás o direito com o verbo indignado e ardoroso. Todavia, é provável não estejas senão estimulando a indisciplina e a ociosidade de muitos. Uma só coisa é necessária, asseverou o mestre, em sua lição a Marta, cooperadora, dedicada e ativa. Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete nos guardar, dentro de nós mesmos, uma atitude adequada, ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro que nos traçou a Divina Lei. Realizando esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão, a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o Celeste Instrutor, é muito difícil agir alguém com proveito. Legenda Adriana Zanotto